Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E mano, seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui logo de manhã, em um momento que a Natália está dormindo E a Lívia também está dormindo, porque a Lívia, pra quem não sabe, está aqui em casa Porque eu basicamente queria mostrar uma coisa pra vocês sem que a Natália visse, entendeu? Não sei se ela vai acordar no meio do vídeo aí e ver, mas é o seguinte Ontem estávamos aqui em casa tranquilos e calmos Quando simplesmente toca o interfone A Natália desce correndo como se estivesse animada, como se estivesse esperando alguma coisa chegar Só que eu não sabia de nada Aí eu fiquei pensando, nossa, será que ela comprou alguma coisa e chegou e ela tá feliz porque chegou Enfim, não entendi muito bem porque ela ficou tão feliz Mas aí ela desceu e quando ela subiu, ela estava com... Mano, não tô nem acreditando, velho Ela adotou um novo membro da família, mano Exatamente, ela adotou um novo membro da família Olha só, atualmente Nós temos esse nenenzinho aqui, que é o Ted Peraí, Ted, deixa eu... Nossa senhora E temos esse nenenzinho aqui, que é o Mike, tá vendo? Temos esses dois nenenzinhos atualmente aqui em casa Olha isso, gente Eu não aguento não Eu não aguento O Ted não me deixa fazer nada Ô, velho Olha isso, velho Ele quer me morder e brincar o dia inteiro Calma, Ted, eu tô só... Peraí, eu tô só fazendo um carinho Deixa eu fazer... Tá, enfim Vocês entenderam, né? Tem o Ted e tem o Mike São os dois membros atuais da família Só que a Natália pegou outro membro da família Vou mostrar pra vocês A gente deixou ele bem aqui, ó Escondidinho lá dentro A Natália fez uma... Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar Olha só, ela fez uma casinha aqui dentro Vou colocar na sala pra que tem mais luz Olha isso, gente Aqui a gente colocou essa... Essa serragem, né? Eu não sei se é uma serragem Não sei... Pera, deixa eu tentar focar Vou fazer assim que dá pra ver melhor Vocês estão vendo ali no fundo? Olha só A Natália pegou um negócio de planta E fez tipo uma casinha Tá vendo? Ela cortou um pedaço aqui Fez uma casinha Colocou um copinho ali cheio Desse matinho também Como outra casinha E olha ele ali Olha que lindo Novo membro da nossa família, mano É um coelho, véi É um coelho Mas não é um coelho qualquer É simplesmente a menor raça de coelho do mundo, mano Exatamente Eu vou... Eu vou pegar ele pra vocês verem Olha só Ele é muito dócil, gente Ele é muito dócil E toda vez que eu pego ele Ele dorme no meu colo, entendeu? Olha isso, gente Olha que neném Véi, juro Eu acho ele muito bonitinho, mano Olha isso, véi Olha que neném É do tamanho da minha mão É literalmente do tamanho da minha mão Essa aqui é a Lola Apresento a vocês A Lola Nossa nova membra da família Olha só Nossa senhora O que é isso, Lola? O que você está fazendo aqui no meu ombro, Lola? Olha isso, gente O Ted e o Mike Eles ficam com ciúmes Eles estão até chorando ali de fundo Olhando a Lola no meu ombro, sabe? Lola O que você está fazendo, filha? Meu Deus do céu Olha quem acordou Ei, Lívia Ei, Dina Bom dia Bom dia Você já viu o que está comigo aqui? Sim A minha Dina estava ouvindo para a Lola dormindo, né? Sim A Lola é fofinha, mas porque ela é bebê Olha só Ela está até no meu ombro aqui Quietinha, de boa O Ted está ali Desesperado, mano O Ted está doido para eu pegar ele E fazer carinho nele Porque ele tem ciúmes, mano Eu não posso fazer carinho nem no Mike Que o Ted já foi com ciúmes Imagina Nenhum animal desconhecido Meu Deus Ele está entrando nas minhas costas, mano O que ela está fazendo, Lívia? Eu estou falando A minha Dinda já falou A Dinda fez A Dinda fez essa casinha Para ela ficar tranquila Mas a Dina não quer sair É, ela não quis sair, né? Ela gostou para caramba da casinha A Natália, gente Ela fez essa casinha Para a Lola passar a noite, né? Porque imagina de noite Se a gente deixasse ela solta pela casa A gente ficou com medo dela Se enfiar em qualquer buraco Ou dela ficar roendo alguma coisa Algum cabo Enfim A gente ficou com medo dela Fazer alguma coisa realmente perigosa Então a gente resolveu Criar uma casinha Uma mansão É uma verdadeira mansão Para ela Que é a casinha do cachorro Só que aí a gente foi lá E readaptou a casinha do cachorro Para uma casinha de Lola Olha só Essa é a Lola Ela é tão bonitinha Ela está passeando, Lívia Em mim Ela está passeando no meu ombro E agora? Você gosta da Lola? Gosto A Lola agora é membro da família? Sim A Lola é minha amiguinha, né? A Lola é sua amiguinha? Essa A toelhinha, a Lola É minha amiguinha Então Eu vou Eu vou Bicou de carinho Com ela É isso mesmo, gente A Lola é amiguinha dela Então Ela vai ter que ir Vai ter que se dar bem Com ela, entendeu? Só que a Lívia A Lívia entende A Lívia ama A Lívia já gosta demais Da Lola Os cachorros ainda não Entendeu? Os cachorros ainda tem que acostumar Com essa nova membro da família Olha Ela passa de um lado pro outro Passa de um lado pro outro Não entende nem nada O que ela está fazendo, mano Meu Deus Nossa Senhora Olha isso, gente Está dando agonia, velho Está dando muita agonia Porque as unhazinhas dela Ficam passando assim No pescoço, sabe? Ai, que agonia que dá, velho A Lola A irmã da Lola Fica Muito escondida A irmã da Lola Fica muito escondida Mas cadê a irmã da Lola? A irmã da Lola Agora é você Não É, sim Eu não Eu sou Você é a irmã da Lola? Sim, mas A outra irmã da Lola Está muito escondida Ah Que isso? Vocês entenderam, né, gente A outra irmã da Lola Está muito escondida, mano Ó, é o seguinte A gente ainda não fez O encontro da Lola Com os cachorros, tá? Para ver qual vai ser A reação dos cachorros E tudo mais Provavelmente Esse vídeo vai sair No canal da Natália Primeiro Então se você quiser ver Os cachorros Como eles vão reagir Com a Lola Ela está indo lá para trás Eu acho que ela não pensou direito Que tipo assim A parede não é meu corpo também Entendeu? Então acho que ela tentou esconder ali Atrás de mim Entre a minha nuca e a parede Vira a toca dela Olivia E agora? Faz carinho nela Eu fazia Faz carinho nela Ai, ela é tranquila Tá vendo? Ui Gente Mano Eu não acreditei Quando a Natália Foi lá buscar Um coelho, mano Uma coelha, né? Porque é fêmea Para quem não sabe Mas a coelha é bonitinha, né? É, a coelha é bonitinha Mas o problema não é só esse, né? Eu fico pensando o seguinte Ainda bem que a gente Está indo para um outro lugar A gente está mudando de casa Uma casa maior Uma casa com mais espaço Porque a gente vai ter que criar Dois ambientes diferentes, né? Um ambiente para os cães E um ambiente para a Lola Só que vai ser interessante Porque a gente vai tentar Adaptar eles a ficarem juntos também Sabe? Por uma boa parte do tempo Eu acho que eu não vou deixar eles juntos 24 horas por dia Mas Eles têm que aprender A conviver juntos também E eu acho que os cachorros Se dão bem com outros animais, sabe? Eles são bem curiosos Mas eles se dão bem Igual a gatinha Vocês lembram da gatinha? Pois é, a gatinha Eles se deram bem Então agora está na hora De se dar bem com A Lola Que está andando de mim aqui Está me dando a gulinha Nossa senhora Ela passou para esse lado Lola, pelo amor de Deus, Lola Posso te pegar, Lola? Por favor Eu estou com agonia Olha, gente Ela é muito linda Ela vai querer subir Subiu de novo, mano Eu não consegui Eu não consegui Olivia Eu coloquei ela na barriga Ela subiu de novo, Olivia Como que pode isso? Eu não estou entendendo nada Ai, gente Enfim, mano Deixa eu tentar Colocar a Lola agora Na casinha dela de novo Que quando a Natália acordar Provavelmente Ela vai querer Fazer muito carinho na Lola Fazer muito carinho Vamos lá Minha mão Cuidado Não está na hora de andar Põe aqui Põe aqui na minha mão Isso Não está na hora de andar Isso Está na hora de você encantar Linda Ela assustou, gente Ela assustou Mas está tranquila Olha só Deixa ela ficar tranquila Sentir o nosso cheiro Acostumar Ela gosta de cheirar As manhãs do mundo Ela gosta de cheirar Está vendo? A Lívia amou, gente A Lívia amou A nova membra da família Enfim, rapaziada Esse vídeo foi mais para mostrar A nova integrante da família É a Lola Vai ter muito vídeo no canal com ela A gente vai A gente vai tentar fazer Com que ela tenha A melhor vida de todas, mano Eu quero ver Qual vai ser a reação Dos animais Quando a gente estiver Na casa nova, mano Isso é uma curiosidade Que eu tenho E que vai ter vídeo no canal Para vocês verem também Fechou? É isso, rapaziada Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Se você gostou da Lola Tá bom? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Para você não perder Quando sair um vídeo novo Vocês não perdem Entendeu? Sempre vai sair E sempre vocês vão receber o vídeo Em primeira mão De primeira vai sair para vocês Entendeu? O canal da Natália Está aí na descrição também Não deixa de seguir o canal dela também E é isso, rapaziada Me siga no Instagram Arroba Brenner E é isso Tamo junto Um beijo e Tchau 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 Tchau